O Presidente da República, Armando Guiabusa, inaugurou-se a quarta ponte mais importante do país, na província de Tete. Trata-se de uma obra vital que vai aliviar a única via de acesso à cidade de Tete, a Ponte Samora Machel. A boa maneira moçambicana, os líderes tradicionais abriram caminho, Armando Guiabusa, para a inauguração da segunda ponte sobre o rio Zambeza em Tete. Perante membros do Conselho de Ministros, altos quadros do Estado, classe empresarial e população local. A infraestrutura tem 32 metros de altura e 15 de largura, suportados em 25 pilares de betão armado. Além de betão, a obra é sustentada por 1.595 tabuleiros, 80 tacas, 705 toneladas de aço e 70.350 metros quadrados de cofragem. A ligação tem duas faixas de rodagem, uma para cada lado. A extensão é de 1 quilômetro e 560 metros, o que o confere a nova via, o estatuto de quarta ponte mais importante do país, depois de Armando Guiabusa, entre Tete e Sofala, Ilha de Moçambique, na província de Nampula, e Dona Ana, em Sofala. O primeiro grande impacto que é nacional é o desconstitucionamento de viaturas pesadas dentro da cidade. E por via disso, dinamizar o desenvolvimento agrário e mineiro nesta zona que, como sabemos, está em franco crescimento. O segundo, ainda dentro do âmbito nacional, é a redução do tempo de viagem dentro da própria cidade de Tete. Por decisão do Conselho de Ministros, a infraestrutura ganhou o nome de Ponte Icaçoente, em memória de uma base militar aberta pela Frelimo, durante a luta de libertação nacional no distrito de Marravia, em Tete. O retorno do investimento de 80 milhões de euros será assegurado por dois pontos de portagem aqui instalados. É também, em termos económicos e sociais, um grande empreendimento. Sobretudo porque, através da construção, tivemos a oportunidade de dar emprego direto a cerca de 600 trabalhadores nacionais. Mobilizar todo o tecido empresarial, desde as grandes às pequenas e médias empresas. Desde as fábricas de materiais aos fornecedores de serviços. Desde a criatividade dos gabinetes de arquitetura e projeto, até aos serviços legais e financeiros. A Ponte Icaçoente faz parte de um complexo de rede viária de 700 quilômetros, gerido em regime de concessão pelas estradas do Zambés, um consórcio luso-moçambicano. Foram investidos 105 milhões de euros em todo o projeto, sendo que a construção da ponte levou quatro anos e esteve a cargo da Soares da Costa e Mota em Gil. O Presidente da República, Armando Gabuza, defende que a nova ponte vai responder aos desafios impostos pela indústria extrativa. Gabuza justificou ainda a designação da ponte, defendendo que o nome inspira os maiores desafios do país. A nova ponte Icaçoente carrega e reproduz assim a história dessa emblemática base e o seu papel na libertação da dominação estrangeira, nossa principal agenda naquele momento. A libertação para todo o Moçambique. Icaçoente, igualmente, carrega os fundamentos da nossa agenda de atualidade, a agenda de combate contra a pobreza e pelo nosso bem-estar. Esta ponte está assim projetada para acomodar o tráfico de veículos significativamente pesados. E, desta forma, vai responder aos desafios que nos são impostos pelo crescimento da indústria extrativa e mineira. Por aqui, possivelmente, não somente passa a carga, e antes da carga, as pessoas que vão para o Malauê, para o Zimbabue e pessoas que circulam dentro do nosso país, mas também por aqui, certamente que também um dia passará o carvão.